Estamos aqui no Shopping Campo Grande, no mês dos namorados, estamos na loja Chicletaria, onde os namoradinhos também fazem as suas compras, dão os presentes e mostram pra vocês os melhores looks. E a Shirley vai mostrar pra gente, vai falar o que é essa loja maravilhosa que as crianças vêm aqui e adoram, tem pras crianças. Olha, a gente tem todos os tipos de opções, nós trabalhamos do 0 até os 14 anos, então a gente tem tanto a moda feminina quanto masculina para os pequenininhos, deixando eles charmosos, divertidos, sem perder o charme da idade. E eu conheço algumas mães que sabem que tem a dificuldade de achar roupas interessantes para os filhos, aqui encontra? Aqui você encontra sim, a gente tem tanto a roupa mais fashion, que é bem da tendência do que está usando na moda, quanto o clássico. A Chicletaria é específica em vestidos mais clássicos, em camisa masculina para os meninos, para eles ficarem bem clássicos e charmosos. Vamos ver então o primeiro modelo aqui da loja, a Chicletaria. É o Pedro, o Pedro desfilou com uma calça jeans, uma camiseta, a gente fez um look mais casual, para que eles usem nas férias, é uma peça que não pode deixar de ter na mala, e jogamos um casaco de linha, que é para deixar ele aquecido nesse frio. Caso a Jaqueline, a Jaqueline ela veio desfilando com a calça jeans, que também é versátil, vai com todas as peças, a gente colocou uma bata floral, ficou um ar mais romântico, e ela ficou super charmosa com esse detalhe, ótimo para passear. No caso, a última é a Marcele, e a Marcele, ela é mais pequenininha, gosta de coisa mais confortável, com mais flexibilidade, nós colocamos uma legging, que dá toda essa proporção, deixa ela super com mobilidade, e a gente também fez esse look, porque pensando na viagem de férias, você coloca uma legging, ela é prática, não precisa passar, então é ótimo para colocar na mala da viagem de férias. Bacana, a dica já está dada, e agora é o seguinte, para você mamãe, a loja do Shopping Campo Grande, de 0 a 14 anos, para você vestir bem o seu filhinho, ou a sua filhinha, chicletaria, segundo piso do Shopping Campo Grande, e eu espero você aqui. Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho